Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Simone. Gente, no vídeo de hoje, trago pra vocês um lindo joguinho de banheiro. E eu já me adiantei aqui, fiz as bases. É o mesmo joguinho, como eu não me aguentei, gente. E essa combinação de cor não pode faltar aqui, porque eu amo e ela fica linda. Olha, aqui fiz as bases. Essa aqui é a base da tampa do vaso e dois tapetes pequenos. Deixa essa parte aqui, ó, pra fazer o arremate depois. Gente, fiz uma mudança aqui no tamanho. Aqui na parte reta, eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis motivos, gente. Pra ele ficar menor. E iniciei com 39 correntinhas. Aí, aqui eu fiz, pra parte de cima, fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz cinco carreiras. E aqui na tampa do vaso, eu iniciei com 21 correntinhas. Ele ficou com três motivos. E subi aqui cinco carreirinhas também. E eu vou mostrar as cores que eu vou usar. E vou pesar aqui, quanto que pesa só as bases, tá bom? Já balança. Gente, as bases, ficou 283. 283 gramas. Agora, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou fazer em degradê rosa. Esse aqui é o rosa bebê. Ele já está usado de um, é, de um quilo e oitocentão. Velho, né, que já está usado. Aí, vou usar esse rosa médio aqui. E também vou usar, gente, este pink. Esse aqui é da, esse de um quilo e oitocentão. Ele é da Euro Roma. Esse é da Euro Roma. Esse aqui é de um, era de um quilo. Já está usado também. Esse aqui, gente, era de dois quilos. Ó, já usei muito ele. Olha o tanto que ainda tem. Nossa, tem muita coisa ainda. E, esse aqui é da Eco Brasil. E eu vou fazer a florzinha. Vou usar esse rosa bonitão aqui. Linda ele. Por isso que eu não resisto. Vou ter que fazer o rosa. Ele é da cor 9427. Barroco multicolo. E vou usar esse verdinho aqui, mesclado. Tem outro fechado aqui, deixa eu olhar. Ele é da cor 9536. O nome dele é Gramado. Eu uso bastante ele, porque ele é lindo. E também, gente, vou usar aqui, ó, minha agulha. Agulha 3,5. Então, gente, eu vou lá produzir meu joguinho de banheiro. E volto com o resultado pra mostrar pra vocês, tá bom? Voltei, gente, com meu joguinho de banheiro finalizado. Olha que coisa linda, gente. Esse tom de rosa é lindo demais. E eu não poderia deixar de fazer um joguinho de banheiro nas cores. Um tom de rosa, né? Muito lindo. Esse mesclado rosa é lindo demais. E esse verde mesclado também. Eu gosto muito de comprar ele, porque eu acho ele lindo. Aí eu fiz aqui, gente, três peças. Mesmo modelo do joguinho anterior que eu fiz. Com aplicação de flor. Eu apliquei as flores, gente, com linha de seda, polipropileno. E pra aplicação eu uso mais essa florzinha aqui, ó. Ela é duas camadinhas. E eu usei a pérola número 8. Aí aqui na redinha, gente, eu fiz cinco carreirinhas aqui na Cucu. Três carreirinhas de rosa bebê. Três carreirinhas de rosa. E finalizei com bico de leque. Um pink. E coloquei um picôzinho na ponta do leque. Um bico muito simples, mas muito bonito. Olha, gente, que lindo. Fiz a redinha aqui atrás. Coloquei 40 correntinhas aqui na ponta. Coloquei a pérola número 8. E aqui eu iniciei com nove correntinhas. E fui subindo aqui até ficar nenhuma correntinha. E aqui é o tapete da pia e o tapete pé do vaso. Olha que lindo. Todos eu coloquei a aplicação de flores. E, gente, aqui a base do tapete colocou com cinco carreirinhas no cru. Três carreirinhas de rosa bebê. Três carreirinhas rosa médio. E finalizei com bico de pink. Muito lindo. Gente, e esse tapete, ele é a mesma base daquele tapete degradê lá do canal da Edilene Maria. Eu só faço diferente aqui, ó. Em vez de eu fazer os bloquinhos, eu faço ponto em cima de ponto. Pra ele ficar assim. É a mesma coisa. O bico também é a mesma coisa. Só que a diferença do bico é só os picôs na ponta dele. Só. E eu iniciei com 39 correntinhas. Por isso que ele ficou menor. Ficou com... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis. Seis motivos aqui na parte reta. Porque o outro ficou um pouquinho grandinho. E esse aqui ficou um tamanho bom também. Aí, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que as bases eu fiz com esse cru aqui, ó. Ele já tava usado. Ele era de dois quilos. Eu já usei ele em muitas bases. E ainda tem, ó, o tanto. Aqui, se brincar, ainda dá pra fazer umas três bases ainda. E... Aqui o rosa bebê. O rosa bebê de um quilo e oitocento, ó. Usei quase nada. Tem muito. E aqui o rosa médio. Também, ó. Esse tapete é bem econômico. Usei quase nada. E... E esse aqui era de dois quilos. Olha aqui. Tem bastante ainda. Muito econômico ele. E eu uso o fio oito. Eu uso o fio oito com agulha três e meio. Porque eu gosto que ele fica apertadinho meus pontos. Eu não gosto da agulha quatro pra fazer esses modelos de tapete. Porque os pontos ficam muito grandão. E aqui, gente, olha. O barroco rosa. O barroco rosa. Tava usado também. Fiz três flores. Óbvio, o tanto. E esse aqui é o... O verde mesclado gramado. Tava mexido também. Ele já... Tem muito aí. E eu vou medir aqui pra vocês, gente. Gente, se você gosta desse tipo de vídeo. Se você gosta do meu trabalho. Comenta aí, gente. O que vocês acham. O que vocês acham dessas cores. Degradê rosa. Comenta aí embaixo. E se você gostou. Não esqueça de deixar seu like. Pra estar ajudando o canal. E se você tá chegando agora, gente. Se não é inscrito. Te convido a se inscrever. E ativar o sininho das notificações. Pra não perder todos os vídeos novos que eu postar, tá bom? E eu vou medir pra vocês. Pra ver quanto que eles se mediam. Minha cita métrica. Gente, a tampinha do vaso. Quarenta e cinco centímetros de largura. Por... Sessenta e três de comprimento. Não. Ah, eu tô pesando ela. Pedaço ali do tapete. Vigam por cinquenta e seis de comprimento. Quarenta e cinco de largura. Por cinquenta e seis de comprimento. Tamanho ótimo. E o tapete ficou... Com sessenta e nove de comprimento. Por quarenta e seis... Mais aqui. Quarenta e cinco de largura. Ficou bem bom também. Deu uma diminuída, mas com tamanho ótimo. E agora eu vou pesar pra mim ver quanto que ficou. O peso total dele. Eu gosto de... Pô, eles estão muito malês. Vou pegar minha balança aqui. Ligar ela. Dá o desconto aqui da... Gente, ficou um quilo e duzentos e sessenta e dois. Aí eu vou dar uma pausa aqui. Pra me ver... Calcular aqui pra ver quanto foi que eu gastei. Só nas cores. Nessas três cores aqui. Aí que eu já pesei a base. Aí eu quero ver quanto que eu gastei só de... Nas cores rosa. Então, gente. Eu já pesei. E eu gastei, gente. Na cor cru, gastei duzentos e oitenta e três gramas. E nas cores rosa, eu gastei novecentos e sete gramas. Ficou ótimo, né? Aí, gente. E o meu valor de venda sugerido... É cem reais. Aí, talvez eu vou baixar, mas... Mas eu tô achando que já tá cem reais. Tá no preço ótimo, né? Porque ele tem aplicação de flores. Três flores. Essas florzinhas dão um trabalho pra fazer. Ele é simples. Modelo econômico. Fácil. E eu demorei um pouquinho pra fazer. Porque eu não sou muito rápida, né? Eu comecei segunda. Aí fiz segunda, terça, quarta. E vem terminar hoje, quinta-feira. Aí, esse vídeo eu vou... Vou programar ele pra sexta-feira. Que é amanhã. Então, é isso, gente. Eu vou vender a cem reais. E se você gostou, gente... Não esqueça de deixar seu like, tá bom? Então, é isso. Que eu tenho pra mostrar hoje. Meu nono joguinho de banheiro. Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal